Hoje a torcida compareceu em massa. A narração dessa partida está a cargo de Neri, ou da Nato. E o juiz vai ter que ter muito pouso para administrar essa partida. O que você acha, Júlio? É, que vez que o melhor. Até o policiamento foi reforçado. Farão uma grande partida. O que você acha, Júlio? O que você acha, Júlio? O que você acha? O que você acha, Júlio? Gol total flex Busca um gol Prepara-se para a cobrança Cabeceia Ele escata no meu coração Tiro de meta Parou com falta Essa pode levar perigo Chuta por gol 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 Tenta achar o espaço Gol total O que é grande de bola? Você conseguiu? Subiu a bateria, mas juiz deu condições. E aí estão os números do jogo para você conferir. A partida está 2 a 1. Estamos no intervalo da partida. O que você achou desse primeiro tempo do jogo? Eu notei que quando o time vai ao ataque, o meio de campo não marca. Obrigado. Vamos torcer então para que o jogo continue em um bom nível técnico. Agora se precisa. A bola é bonita, Valorizinho. Confira comigo, meu bem. Você conferiu? A bola é bonita. Só assim, garoto, velho. É uma falta de negócio que vai levar em frente aqui dele. Que eu conheço ele daí de um chute. Tiro de meta. A torcida se assinou e o chute saiu torto pela periferia. Porta de cabeça. E a bola é bonita. O cartão amarelo. Bem obrigado. Ele chegou para quebrar. Banco Itaú. Feito para você. Chega o concurso. Beleza. A bola é bonita. 府é. あará. Acertado. Que Sarah. Web handler pra você. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.